Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Boa noite, hoje o programa TPM Ciane e eu trouxemos Uma pessoa fantástica Dr. Mário Beduski Urologista E nós vamos questionar Ou melhor, perguntar ao doutor O que vem a ser incontinência Urinária Que é uma coisa muito desagradável Para nós mulheres E muitas vezes essas mulheres não procuram logo O médico, não é verdade? É, esse é um fato bastante comum É importante ressaltar Que a incontinência urinária É um sintoma Que caracteriza-se Pela perda involuntária de urina Que é o sintoma principal Referido pela mulher Que sob o ponto de vista do exame físico O médico consegue aferir Medir essa perda de urina Através de algum método E é uma queixa relativamente frequente Em todas as idades Ela se torna muito mais Quer dizer que não é só numa idade Mais avançada Não é uma exclusividade da mulher Com uma maior idade Desconhecia isso Isso também É, é bem interessante Na verdade O que se admite É que com o passar da idade Por causa de uma série de fatores Associados à idade É que os sintomas se tornam Provavelmente mais intensos E mais frequentes Mas você detecta problema De incontinência urinária Tanto em homens Em mulheres Em todas as idades Agora Na mulher isso é mais frequente Estima-se aí São dados não brasileiros Mas que a frequência Seja de 15% Até 30% Nossa É o número alto Com o passar Exatamente E Talvez a gente não fique sabendo muito Porque a primeira atitude da mulher É o silêncio É interessante isso Eu acho que Como tantas outras coisas Na vida da mulher Ela Ela tomou historicamente A iniciativa Com relação à saúde Se a gente for ver Na história da mulher A primeira grande vitória No tratamento de câncer Foi no câncer de colo uterino Que por constrangedor Que tenha sido A mulher ao longo dos anos Tomou a frente De tudo isso Foi quebrando essa barreira Quebrando as barreiras Dos preconceitos E liderou isso Até hoje Ela lidera dentro da sua casa Quem leva a criança No médico Não é o pai É a mãe É a mãe É a mãe É verdade Quem mais se preocupa Não raramente Na urologia É a mulher que marca A consulta para o marido Para fazer a avaliação prostática Olha só Nós mulheres Toma a iniciativa Mas nesse aspecto Que é um pouco constrangedor Muitas vezes Ela opta pelo silêncio Por muitos anos E acaba procurando o médico Realmente quando o problema Já atingiu um grau Tamanho de gravidade Em que torna A qualidade de vida dela Muito ruim Deficitária Ela tem uma perda Na higiene pessoal Na vida social Tem mulheres que às vezes Mulher que falou Eu deixei no casamento Da minha filha Por medo de perder urina Você vê um extremo desse Mas chega-se a isso Doutora A gente vai dar só um tempinho Eu preciso dar um recadinho A gente vai continuar falando Desse assunto Que é super interessante Para as mulheres Que estão aí assistindo O TPM Agora Interessante também A gente conhecer Um cosmético inteligente Como Vivenda do Brasil A partir de agora Você vai entender O que é Vivenda do Brasil Aqui no TPM Veja só O Serum Anti-Aid Da linha Vivenda do Brasil É um modulador Da tensão muscular facial Com comprovada atividade Redutora de rugas E de linhas de expressão De uma forma natural E não invasiva Deixa o aspecto da pele Muito mais jovem Em testes clínicos Realizados O Serum Anti-Aid Demonstrou uma redução Nas rugas Atingindo surpreendentes Picos de 50% Na diminuição Da sua profundidade Um tratamento Com efeito similar Ao Botox E que pode ser feito Em casa Conheça a linha De cosméticos Da Fisioforma E leve-os para casa Eles realmente funcionam E você pode contar Com o Vivenda do Brasil Aí na sua casa É só você acessar O site VivendadoBrasil.com.br Para adquirir os produtos E também Em uma das unidades Da clínica Fisioforma Ribeirão Preto São João da Boa Vista São Carlos E Franca Vamos para um rápido intervalo E já já a gente está de volta Para falar ainda De incontinência urinária Então mulheres não Saiam daí Quer um corpo modelado E uma pele mais jovem? Vá a Fisioforma E conheça o que há de melhor Em tratamentos estéticos Um dos últimos lançamentos É o Pixel Um laser fracionado Com excelentes resultados Para reduzir manchas Rugas E que proporciona Um enrijecimento Imediato da pele E o Accent Com a revolucionária Tecnologia da radiofrequência Que trata celulite Gordura localizada E flacidez Valorize seu corpo E eleve aquilo que temos De mais importante A nossa autoestima Você quer comprar um carro? Então venha para a modernidade Antes de fechar negócio Pesquise no Clicou Vendeu No Clicou Vendeu Você vê várias fotos Do veículo que procura Vê a loja onde ele se encontra Condições de pagamento Tudo isso sem sair de casa E sem pagar nada Você ainda pode organizar O resultado por ordem Crescente de preço Ao invés de ficar rodando De garagem em garagem Faça primeiro a sua pesquisa No Clicou Vendeu www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital Com o foco na inovação E na satisfação dos clientes O Grupo Gráfico São Francisco Investe em talento Tecnologia E matéria-prima de qualidade As duas rotativas Heidelberg Aseguram o salto de qualidade Capacidade produtiva E a quinta cor como diferencial Tudo isto conduz a empresa A excelência de resultados A preços competitivos Grupo Gráfico São Francisco Tecnologia Agilidade E comprometimento Com inovação A Vivenda do Brasil Buscou na natureza O que há de melhor Para produzir novidades Em cosméticos terapêuticos Uma linha desenvolvida Para proporcionar resultados Logo na primeira aplicação Todos os produtos Da Vivenda do Brasil Obedecem a rigorosos Padrões de qualidade Use e comprove Você verá que a sua saúde interior Se revela em uma pele mais bonita Vivenda do Brasil Cosméticos inteligentes Para mulheres inteligentes